Olá queridos, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos chegando para mais um dia da nossa campanha Portas Abertas. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Viramos já um final de semana, na verdade, já completamos sete dias, olha só que bênção. Já estamos chegando hoje no oitavo dia da nossa campanha Portas Abertas. E como Deus, gente, tem manifestado o seu poder, como o Senhor já tem aberto portas, exatamente. Já temos testemunhas aqui no nosso canal, na nossa campanha, certo? De pessoas que já vieram aqui, testemunharam, certo? Do que Deus está fazendo, essas pessoas estão aqui, estão conectadas. Continua fazendo a campanha e eu tenho certeza que você vai ser a próxima pessoa que vai voltar aqui, vai vir aqui, colocar nos comentários o teu testemunho em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez. Pastor, estou pela primeira vez. Fica com a gente, continua conosco. Pode ter certeza absoluta. Não é uma obra do acaso, você está aqui. Se você está aqui nesse momento, é porque Deus tem um propósito com você. Por isso, fica com a gente, ora hoje junto com a gente. Faça como mais de 6.500 pessoas já fizeram. Vieram, ficaram e estão acompanhando. Segue a gente aqui no canal, porque aqui esse canal tem essa finalidade. Palavra de Deus, orações e compartilhamento, semeadura em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal. Esse canal é nosso, o canal Devocional Diário, tá bom? Deus abençoe a todos que estão aqui no chat online ao vivo agora com o pastor. Muita gente entra às 19 horas, é o horário que eu entro no chat online, horário de Brasília, tá bom? O horário local aqui da nossa cidade, que é a cidade de Manaus. Eu estou aqui às 18 horas, há uma diferença aí de uma hora, tá bom? Estamos juntos aqui, muita gente entra, quando o pastor entra aqui no chat online ao vivo, certo? E a gente, todos nós juntos, oramos aqui no altar, né? Que tem um nome específico, né? Esse é o momento da oração milagre urgente, exatamente. Dentro desse quadro, oração milagre urgente, nós temos as nossas campanhas de oração. Como é bom ter você aqui com a gente, tá bom? Olha, gente, eu tenho um tema hoje muito interessante que o Senhor ia colocar aqui no meu coração. O tema hoje é o seguinte, oração, portas para um novo tempo. Olha, portas para um novo tempo. Ah, Senhor, né? Quantas pessoas eu encontro assim, né? E as pessoas dizem, ah, pastor, meu Deus, como eu quero que esse tempo, esse tempo que eu estou vivendo, venha a passar, pastor. Não está sendo fácil. É um tempo difícil, é um tempo de prova, é um tempo de luta, é um tempo de adversidade. É um dia mau. Gente, então hoje a gente vai orar, exatamente. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha abrir a porta para um novo tempo na nossa vida. Não é verdade? Porque a grande realidade é que o Senhor, o Senhor, Ele controla e está no comando de todas as coisas. A Bíblia diz assim, que há um tempo para todas as coisas, debaixo desses céus, não é verdade? Há um tempo, há um tempo. Quem sabe, certo? É agora o tempo de Deus, o tempo da virada, né? O tempo de virar cativeiro, o tempo, certo, de sair da escravidão, certo? O tempo de governo, é exatamente. O tempo de milagre, o tempo da visitação do Senhor, é exatamente. Nós vamos orar nesse propósito. Senhor, abra a porta desse novo tempo na nossa vida, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. É, pastor, eu preciso mesmo que seja mudado esse tempo, né? Quantas pessoas eu converso, às vezes as pessoas, certo, falam assim, não é verdade? Mas é uma realidade, né? A gente precisa, sabe, sempre manter a nossa fé, manter a nossa esperança e manter a nossa oração. Acreditando sempre que o Senhor está no comando de todas as coisas, que Ele tem poder, sim, para mudar o tempo da nossa vida para melhor, né? E eu tenho certeza que essa oração é uma oração direcionada por Deus. E você vai orar, certo, nesse sentido, também não se esquecendo, tá? Ore os teus três pedidos. Apresente os seus três pedidos de oração a Deus. É o propósito que a gente tem, né? Fazer, apresentar o Senhor, né? Em oração, três pedidos específicos. Três pedidos direcionados por Deus. A Registag de hoje, né? Que é para você fazer o registro aqui, certo? Quem está pela primeira vez, a gente tem um registro aqui da campanha. Pastor, mas eu estou entrando hoje. Faça o registro a si mesmo, certo? Os que já estão desde o começo, que me acompanham, estão fazendo todos os dias aqui o registro da campanha. Não se esqueça, pessoal, tem muita gente que está registrando aqui no chat online ao vivo. No chat online, né? Você digita aqui no chat online. Digita lá nos comentários, tá? Você pode, depois que terminar, ir lá nos comentários e digitar lá. Faz lá o registro, que é muito bom. Porque, com certeza, quando você vai nos comentários, mais pessoas recebem também as orações e assim sucessivamente. É muito importante que você faça nos comentários, tá bom? Qual é o registro? Pastor, o registro hoje é esse aqui, ó. Portas abertas para um novo tempo. Ou pode escrever assim, ó. Um novo tempo. Vamos fazer assim? Um novo tempo, tá bom? Escreva assim, um novo tempo, registreg, oitavo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Um novo tempo. Olha só que palavra profética, né? Que palavra abençoada, tá bom? Deixa o teu registro. Não se esquecendo, pastor, eu recebi uma bênção. Recebi a resposta de um dos meus pedidos de oração. O que é que eu tenho que fazer? Vai lá nos comentários e digita lá. Digita lá. Registra lá do teu testemunho. Que eu vou colocar aqui na tela, para todo mundo ver, certo? O agir de Deus na sua vida, certo? É importante, pastor, eu realmente contar lá e registrar, sim. Porque isso é testemunho, gente. É testemunho daquilo que Deus está fazendo. E isso não é para a minha glória, para a sua glória. Não, jamais. Não. Isso aí é para a glória de Deus. Para que as pessoas possam ver que o nosso Senhor Jesus, Ele abre porta. As portas impossíveis. As portas que estavam trancadas. Através de um propósito, de uma campanha, certo? De uma constância em Deus. Exatamente. De se apropriar das promessas da palavra do Senhor. Deus age. Deus move a sua mão. E aí, quando você vai lá e registra, você está testemunhando daquilo que Deus fez pela sua vida. E outros irmãos, outras pessoas vão ler e vão ver o agir de Deus. E isso aumenta a fé das pessoas. Tá bom? Isso é muito importante, tá? Eu quero ler hoje com vocês um texto que está aqui na palavra do Senhor. É em Isaías, capítulo 43, gente. E o versículo 19. Olha o que diz. Diz assim. Eis que faço coisa nova. Olha. Eis que faço coisa nova. Olha só. Que está saindo à luz. Que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto. Eis que porei um caminho no deserto. E rios no ermo. Olha só, gente. Eis que faço, olha só. Eis que faço coisas novas. Eu coloco um caminho no deserto. E eu coloco rios, né? No ermo. Certo? Lugares áridos. Gente, esse é o nosso Deus. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei o que você está passando. Certo? Talvez você esteja vivendo um tempo tão difícil na sua vida, né? Às vezes é assim, gente. A gente passa por cada situação, sabe? A gente passa por cada adversidade. Mas sabe o que me alegra em Deus? É porque eu vejo o resultado. Exatamente. Eu vejo o resultado, gente, assim. Eu vejo o resultado tanto na palavra de Deus. Certo? De pessoas. Certo? Por exemplo. Vamos citar bem rápido aqui. Por exemplo. A vida de José. Não foi fácil, não é verdade? Não. Pelo amor de Deus. Não foi fácil a vida de José. Mas Deus virou o cativeiro dele. Exatamente. Deus levou ele para um novo tempo. Não foi isso? De escravo a governador do Egito. E um dia, ele dormiu como escravo e amanheceu como governador. A história de Jó, gente. Meu Deus, né? Quantas perseguições ele enfrentou ali por parte dos seus amigos. Certo? Dor, sofrimento. Gente, meu Deus. Não tem nem como dimensionar a dor e o sofrimento desse homem. Que parece que não ia ter fim. Mas chegou o dia. Que quando ele estava orando pelos seus amigos. Olha só, né? Aqueles amigos abençoados, né? O que aconteceu? A Bíblia é muito clara. O texto diz assim. E Deus virou o cativeiro de Jó. Olha só, gente. Um novo tempo. Um novo tempo, gente. Lembra da história de Noemi e Ruth? Meu Deus. Que história poderosa. Deus virou. Deus virou. A vergonha em honra. A vergonha em honra. Gente, que coisa poderosa. Gente. Então, assim. Se eu for citar texto aqui da Bíblia. Nós temos muitos, mas muitos textos. Que nos mostram exatamente isso. Certo? Que há um novo tempo de Deus. Deus começa coisas novas. Realmente. Deus começa coisas novas. Certo? E aí vem lá o apóstolo e diz assim, né? As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje a palavra profética de Deus para você é essa. Tenha paciência. Persevera. Permanece. Continue. Tenha constância. Mantenha sua fé. Mantenha sua esperança. Porque há um novo tempo chegando na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão e toma posse dessa palavra. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E quando eu estava falando, né? Em relação à palavra e em relação à textura. Segundo, né? Quantas coisas eu já vi, gente. De Deus. Deus agir, né? Às vezes uma prova tão grande. Uma irmã, um irmão passando uma prova. Meu Deus. Certo? Até a gente como pastor. A gente olha. Meu Senhor. Meu Senhor Jesus. Tenha compaixão dessa vida, né? Mas a pessoa perseverou. A pessoa lutou. A pessoa resistiu. A pessoa suportou. A pessoa cresceu. A pessoa se desenvolveu. A pessoa adquiriu maturidade. E Deus mudou a sorte dessa pessoa. É muito importante isso. Se você está passando um tempo difícil. Você está crescendo nele. Certo? Quando você persevera, você está adquirindo, olha, experiência, crescimento, maturidade, intimidade. O que você tem que fazer é permanecer. Perseverar. 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 Porque pode ter certeza. Tudo que você está enfrentando é para o teu crescimento. É para o teu amadurecimento. Mas também chega o dia em que Deus diz, assim, ó. Basta. Basta. Eu até postei nas minhas redes sociais uma frase bem interessante, né? Que a tua vitória tem data marcada. Exatamente, né? A tua vitória tem data marcada. Lá no nosso Instagram. Certo? Segue a gente lá no Instagram também. É devocionaldiário. Devocionaldiário. Underline. Cristão, tá? Devocionaldiário. Underline. Cristão. Se você colocar só devocionaldiário no Instagram, certo? Você vai encontrar. Certo? Sempre tem aquele logo, né? Devocionaldiário. Logozinho. Certo? Laranja. Mas, se eu não me engano, agora está com a minha foto da minha esposa. Tá bom? Mas vai lá. Segue a gente também no Instagram. Certo? Porque eu posto muitos posts lá também. Certo? E essa frase é bem impactante, né? Exatamente. A sua vitória tem data marcada em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Dá uma olhada aqui na nossa página principal. Logo no começo tem os links. Certo? Aí tem o link do nosso site. Tem o link do WhatsApp. Do grupo do WhatsApp. Tem o link do Instagram. Dá uma olhada aqui. Dá uma pesquisada que você vai encontrar aqui no nosso canal. Todos esses links em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Gente, nós vamos orar agora. Certo? Vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Porque a direção do Senhor hoje é portas para um novo tempo na nossa vida. Tá bom? Se prepare. Porque este é o momento de falar com Deus. Tá bom? Ore. Mas ore com muita fé agora. Apresente a sua vida. Ore. Ore assim. Eleva os olhos para os montes. Noite. Noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. dê-te agora. Dê-te agora e para sempre. Senhor, meu Deus e Pai. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós estamos mais uma vez, Senhor. Em tua presença. Nesse oitavo dia da campanha. Portas abertas, Senhor. E hoje o Senhor tem dado uma direção. Hoje o Senhor tem nos dado, Senhor, a direção, meu Deus. E a direção é um novo tempo na nossa vida, Senhor. Quantos estão aqui, Senhor, que precisam, Senhor? Quantos estão aqui que necessitam, meu Deus, dessa nova direção do Senhor? Desse novo tempo do Senhor nas suas vidas, Senhor? Tu conheces, meu Deus, e sabe de todas as coisas. Tu conheces, meu Deus, e sabe, meu Deus, o sofrimento, a dor, Senhor. Muitas vezes as lágrimas, Senhor. Que essa pessoa tem derramado diante da tua presença. E hoje a nossa oração é que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. A porta para um novo tempo, Senhor. Assim como o Senhor abriu, Senhor, na vida de José. Assim como o Senhor abriu a porta, Senhor, na vida, Senhor, de Jó, meu Deus. Assim como o Senhor abriu a porta, Senhor, na vida de Noemi com Ruth, Senhor. E tantos, meu Deus, tantos que estão inscritos na tua palavra. Que o Senhor abriu, Senhor, a porta para um novo tempo nas suas vidas, Senhor. Eu te apresento agora o meu irmão. Eu te apresento agora a minha irmã, Senhor. Que está clamando, que está pedindo, Senhor. Que está suplicando, Senhor. Ó, querido Espírito Santo, que tem chorado diante da tua presença. Pedindo, Senhor. Clamando, suplicando, Senhor. Para que uma nova porta se abra na sua vida, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que esse tempo chegue, Senhor. Quantos estão vivendo um tempo de angústia, um tempo de dor, Senhor. Um tempo de medo, muitas vezes, Senhor. Um tempo de perseguição na família. Um tempo de perseguição na empresa, nos negócios, Senhor. Um tempo de luta, Senhor. Um tempo de enfermidade. Um tempo de escassez, meu Deus. Um tempo de humilhação, muitas vezes, Senhor. Ah, meu Deus, é um tempo difícil de amar o Senhor. Mas hoje, Senhor, eu te peço. Senhor, entra com a tua ação. Entra com o mover do teu Espírito Santo, Senhor. Entra com o agir sobrenatural de Deus na vida desta pessoa. Que o teu Espírito Santo venha agir. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir a porta desse novo tempo. Essa nova estação, Senhor. Oh, querido Espírito Santo. Muda essa atmosfera de trevas, Senhor. Muda, Senhor, para uma atmosfera de paz. Para uma atmosfera de luz. Para uma atmosfera de alegria, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de José. Assim como o Senhor fez na vida de Daniel. Assim como o Senhor fez na vida de tantos, meu Deus, que receberam, Senhor. Um novo tempo de Deus na sua vida. Faz isso na vida do meu irmão. Faz isso na vida da minha irmã, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja agindo. Eu declaro a cura para os enfermos nesta hora. Eu declaro a cura, o milagre, Senhor. As portas abertas para os desempregados, Senhor. Esta pessoa que está clamando pelo seu esposo. Que talvez saiu de casa, Senhor. Restaura este casamento, Senhor. Esta pessoa que clama por alguém, Senhor. Que é preso nos vícios, meu Senhor. Eu te peço, meu Deus, abre a porta da libertação. É um novo tempo, Senhor. É um novo tempo neste casamento. É um novo tempo nesta família, Senhor. Essa pessoa que está desempregada. É um novo tempo, Senhor. Essa pessoa que está doente. É um novo tempo de cura, de restauração, de milagre, Senhor. De milagre urgente, meu Deus. Porque Tu és poderoso para isso, Senhor. Portas abertas, Senhor. Portas abertas nós clamamos agora. A porta, Senhor, de um novo tempo na história desta pessoa, Senhor. Meu Deus, o ano está terminando, Senhor. O ano falta poucos dias, meu Deus, para terminar. E nós estamos aqui clamando, Senhor. Nós estamos aqui pedindo, acreditando sempre. Que ainda há uma porta nova para nós, Senhor. Ainda há a porta de vitória. Ainda há a porta de sonhos realizados. Ainda há a porta de promessas sendo cumpridas nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro que as promessas de Deus. Eu declaro que as promessas do Senhor se compram na sua vida. Que essa porta, a porta de um novo tempo, de uma nova história, você vai contar ainda este ano. Para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim eu declaro, pelo poder da palavra, pelo poder da fé, pelo poder da oração, portas abertas. Um novo tempo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Toma posse, toma posse. O novo tempo está chegando na sua vida. O tempo de promessas se cumprindo, exatamente. Toma posse, hein. O tempo de promessas se cumprindo na sua vida. As promessas de Deus, elas não falham. Apenas creia que a vitória é sua. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa o seu like, gente. Aperta o like, certo? Não deixe, certo? Não se esqueça. Aperta o like agora. Não deixe de apertar. Aperta aqui embaixo o like. Em nome do Senhor. É para o YouTube enviar para outras pessoas. Certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Para você receber as orações todos os dias. E a palavra do Senhor aí no teu celular. Certo? Faça isso agora. Aqui embaixo tem um botão que está escrito inscreva-se. É muito simples. Tu clica nele. Vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra toda. Tu clica também. Fazendo isso, você vai estar escrito aqui, tá bom? Não se esquecendo, gente. Olha, sete pessoas que você conhece. Envia lá no WhatsApp dela essa palavra e essa oração. Pode ter certeza que um dia essa pessoa vai voltar e vai te agradecer. Faça isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto